Vamos lá, vamos para mais um vídeo sobre Starfield, sobre um pouquinho da lore, um pouquinho daquilo que já foi revelado pra gente. Bora lá? Então não deixem de dar aquela clicadinha no like, porque ajuda, ajuda bastante. Vamos falar hoje sobre a cidade de Neon. E olha, vai ser bem interessante, viu? Eu não imaginava. Originalmente uma plataforma de pesca, Neon foi construída pela corporação Xenofresh, ou Xenofresh. Neon é conhecida como a cidade do prazer. Antes, no entanto, de eu continuar aqui com a cidade, a corporação Xenofresh atua no Settled Systems. Eles escolheram a plataforma de pesca como local para a construção da cidade do prazer, devido a uma razão muito óbvia. O local era rico em pesca. Aliás, ainda é. Só não é mais usado pra isso. O planeta só não é mais usado, a economia do planeta só não está mais focada nisso. E dentre a variedade absurda de peixes, uma espécie particular de peixe deste planeta aquático possuía propriedades psicotrópicas. Psicotrópica é tudo aquilo que atua no sistema nervoso central do ser. A corporação Xenofresh usou este peixe para a produção de uma das mais populares e consumidas drogas dos tempos modernos, chamada Aurora. Esta droga é manufaturada pela Xenofresh, que pesca uma espécie em particular de peixes no planeta aquático da cidade de Neon. Esta droga, Aurora, foi banida na maior parte dos Settled Systems. A exceção é a cidade do prazer, Neon. Xenofresh, ou Xenofresh, outrora interessada na exploração pesqueira, mudou completamente o rumo dos negócios. E decidiu não mais vender peixes, mas extrair as substâncias para a produção da droga. Assim, a plataforma se tornou a maior cidade dedicada ao prazer carnal e sensorial dos sistemas estelares Settel. Como dito antes, a Aurora age no sistema nervoso central, sendo perigosíssima e altamente viciante, e produz sensações de autossatisfação imensas aos seus usuários. Neon não se resume à droga Aurora. Existem inúmeros prazeres a serem experimentados e explorados por seus visitantes e clientes na Cidade da Perdição. A capital é visitada por viajantes de todos os cantos da galáxia e além. Por enquanto é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Deixem um like e até o próximo vídeo. Valeu!